Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Afonso chegando aqui, mano, pra trazer mais um vídeo muito bacana aqui de Free Fire, né galera? Então já vou pedir pra você, se não for inscrito, já se inscreve, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos aqui do nosso canal, beleza? Galera, agradecer de coração aí a galera que tá se inscrevendo lá no canal das lives, o canal Tielo FF. Eu voltei a fazer live lá hoje, cara, mas infelizmente eu tive que parar a live por conta de uns comentários que começaram a surgir na live lá, mano, que me chateou bastante. Comentários não, mano. É, sabe como que é, né, velho? É complicado. Mas estamos de volta aí e também, cara, em breve eu vou estar fazendo live na Twitch, mano. No Twitch que é muito top, né, mano, pra fazer live lá. E eu tô pensando em fazer live lá. E galerinha, vamos pras novidades. Hoje dia 4 de julho, agora é meia-noite e 12. Eu tô gravando hoje com câmera aqui pra estar falando direto aí com vocês, que no final desse vídeo tem uma surpresa aí pra vocês muito bacana. Então se inscreve aí, ativa as notificações, já deixa um like no vídeo, doidão, beleza? Vamos entrar aqui, cara. Tem muita coisa bacana, velho. Muita coisa legal aqui que chegou no Free Fire hoje dia 4 de julho, mano. Que é aqueles eventos e tudo mais. Tudo tá chegando agora, mano. Muito da hora. Então já vamos ver aqui, ó. De cara aqui já o primeiro banner. Redenção 2, a revolta. Hoje você vai pegar a mochila. Hoje você vai poder pegar a skin aqui da UMP. Você vai ter a árvore na partida pra você atirar. Atirar não, mano. Pra você fazer emote nela e pegar mais emblema, caso você ainda não tenha pego tudo. Vai ter aí, ó. Você vai estar ganhando aqui, ó. Fragmentos da memória dessa nova... da personagem lá, que eu esqueci o nome dela, né? Você vai estar também pegando aí, ó. A chance de poder pegar aquela caixa ali. Pra você estar pegando aí 99 tickets de arma royale, mano. Tem a calça angelical que também tá chegando tudo hoje, mano. É muita coisa, mas muita coisa. E a gente vai tentar fazer um resumão disso tudo aqui. E explicar alguns eventos aqui pra vocês que tá chegando também. Primeiro vamos clicar logo aqui em mais info. E já vamos aqui, ó. Coletar a mochila, mano. A mochila. Bem da hora. Ainda não dá. Trolei! Não dá ainda não, galera. Que é só depois das 4 horas da manhã que vai dar de coletar a mochila. Como eu tô gravando ainda é meia-noite, então ainda não dá de pegar. Mas as 4 horas da manhã você já pode entrar. Vim aqui, ó. E coletar a sua mochila, beleza? Que é a partir de hoje. Vamos mais aqui. Vamos ver o que tem aqui, ó. Redenção. As coisas daqui, mano. A maioria aqui vai ser só depois das 4 horas da manhã, né? Vamos entrar aqui, ó. Nessa parte aqui, cara. Se você tiver precisando de alguma dessas, mano. Deixa a mensagem aqui embaixo. Que eu vou estar aqui passando e deixando nos comentários aí pra vocês o código desses que eu tenho repetido aqui, beleza? Eu já consegui completar todos. Mas eu acho que a maioria das pessoas já conseguiram, mano. Então tá fácil demais esse evento, né? Vamos fechar aqui e vamos ver o que tem, mano. Chegou a recarga de Troia, mano. Olha só que gelo e granada bacana, mano. Recarregando 500 diamantes, ó. Você vai ganhar essa granada de gelo. Olha, mano. Eu acho que é uma das primeiras granadas que tem skin na granada mesmo, né, mano? E também aqui no gelo, mano. Da hora. E além de ganhar 3 ticket especial do Redenção, cara. Eu já fiz aqui, ó. Já vou entrar aqui, mano. Deixa eu fechar aqui, mano. Que agora começa, ó. Olha, só vou coletar aqui pra gente dar uma olhada nessa granada. E ver como que é essa granada. Olha lá, mano. Que da hora, doidão. Olha aí, mano. Que gelo top, velho. Mais um gelo raro aí, né, mano? Chegando gelo cavalo de Troia. Já vamos equipar ele rápido aqui pra gente depois dar uma olhada melhor. Redenção aqui, ó. Que é o evento, né? Deixa eu fechar. Vamos ver aqui o que tem mais aqui. Até 50% de desconto nos Royales, cara. De hoje até o dia 6. Então são dois dias que você vai ter 50% no Royale. Tá? E aqui, ó. Cinco cliques em cada categoria de giros, tá? Então vamos clicar aqui. Vamos ver aqui, ó. Desconto. Eu tenho três aqui, ó. Só que aqui, mano. Eu tenho tudo. Só não tenho as skins de arma. Então eu vou tentar pegar essa skin de arma também. Vamos ver se vai dar. Não vai dar não, porque meu look tá baixinho, cara. E a Garena sai com o que, né, mano? Ela trola quando o look tá baixo, meu filho. Fica tudo difícil pra ganhar. Vamos lá. Opa! Ganhei o quê? Olha, mano. Ganhei a M4A1 que eu não tinha. Cataclismo. Beleza. Já deu bom. Já deu bom. Já não perdi, já não perdi nada, né, mano? Então vamos ver aqui o que que tem mais aqui. E o token, né? Então ganhei aqui a M4 Cataclismo. Falta essa aqui, velho. Essa aqui é muito doida. A N94 topzera doido. Mas tá bom, velho. Já ganhei essa aqui, ó. Já ganhei o dia, mano. Olha aí como vai ficar topzera. Doidão. Esquadrão dos Espíritos. A partir de 19 esse aqui, mano. Não vai ver a cor do meu diamante. Eu já girei algumas vezes, tá? Não gostei porque... Aliás, eu não girei de uma vez, não. Foi o outro evento que eu girei. Esse aqui, mano, não compensa, tá? Por mais que tenha youtuber aí, influenciador da Garena, dizendo que compensa, mano. Pra mim, eu acho que não compensa, tá? Então eu nem vou rodar aqui. Deixa isso pra lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Só por enquanto, mano. Nesse horário só. Mas você viu que a gente já ganhou ali a granada de gelo, né? No evento de recarga. Ganhou, né? Vamos ver aqui, ó. Passe. Posse de bola na Bury. Na Bury. Na Boia, pô, né? Bury, não. Passe de bala, mano. Olha só. Eles dão um show grande no mundo real e chegou a hora de mostrar a todo mundo o controle dos campos privados. Dentinho do Shakhar, Pedrinha do Corinthians, Léo do Pereira do Flamengo e Gustavo do Internacional vão competir ao lado de streams da Boia no novo modo redenção. Cara, deixa eu falar umas coisas pra vocês, pessoal. Eu vi o Edizão pistola, brabo, o Siri na lata ele tava, porque ele morreu pra um fake, pro fake do... Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu sei que ele morreu pra um fake lá de um cara, mano. Ai, tá bom que eu não doi bola pro cara. Ele morreu pra um fake, tá? E ele questionou porque o cara tinha o banner angelical, doido. Eu não sei se vocês viram isso, cara. O cara lá no canal do The Radio Ativo que falou, né, mano? O clipou lá essa parte. E ele ficou pé da vida porque ele falou assim, pô, bicho, esses caras aí, eles, tipo assim, não são influenciadores dos jogos, né, mano? Mas tava usando o banner e tal. Mano, foi... a treta foi grande. Então, tá explicado agora por que que eles têm, né, mano? Porque eles também vão passar a fazer, participar das lives aí dos grandes caras e até mesmo dentro do Boia, mano, tá? Então, por isso que eu acho que eles têm, né? É aquele banner angelical, né? Se você não tá entendendo, mano, o que eu tô falando, pesquisa aqui no YouTube aí. É... coloca lá o Edzão, é... fake... Ai, mano, não lembro o nome do cara. Pesquisa aí no YouTube, a treta do Edzão que você vai ver, mano. O que eu tô falando? Mano, eu tô falando nada, tô doidão, doidão, tô com sono. Vamos ver aqui, tá? Então, isso aqui, esse evento, na Boia, no modo Redenção 2. Para deixar a partida ainda mais emocionante, vai ter chuva de dropzim. Ao acumular 150 tickets da Boia, você pode levar 500 dimes direto na sua conta. Cara, vai compensar, hein, mano? Da hora, velho, da hora. Então, é só você ir na Boia, baixa o aplicativo Boia aí, que tem as lives. E aqui, ó, no dia, né? Aqui no Redenção 2, aqui, ó, vai tá lá, ó. Dia 6 de julho. No caso, dia 6 vai ser... Quando mesmo? Dia 6, mano? Vai ser na segunda-feira, cara. A partir das 7 horas da noite. 8 horas... 6 horas da noite, velho. Então, vai compensar, hein, galera? Se você tá querendo ganhar aí diamante, ó. Assiste as lives, que a chance vai ser grande. Vai ter chuva de dropzim. Beleza, galera? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu acho que é só isso por enquanto, galera. Às 4 horas da manhã, eu volto aqui com mais um vídeo pra trazer mais novidade aqui pra vocês aí sobre os eventos que tá acontecendo aqui e muita coisa, galera. E vamos coletar também aquela mochila lá aqui pra gente ver, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí, ativa as notificações. Deixa o likezão. Compartilha a live, beleza? Fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.